Abertura Liz da guerra Quando a garseflows Mailha a curva de est Unidos 1906 O ano da Fundação Estamos sempre cá nas centos A cantar o coração Tendo becas em Albalá Sempre permito dolores Vamos ser juntos Jesus, ouve aos nossos fundadores, ouve aos nossos fundadores, olha bem quem chegou, a nós ninguém nos vai calar, quando vem cá o gol, vem à Cuba que eu esteja. 1906, o ano da fundação, estamos sempre cá presentes, a cantar do coração, desde o meio é que eu estive, a minha vida é que eu estive, se unem para sempre, a minha vida é que está a morrer, desde o meio é que eu estou a morrer, desde o meio é que eu estou a morrer, como a pastorz после soldados. Obligare! Ow,ari clame! Como a Ave! O que é isso? Jura-me chame em casa, seja onde pôr. 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 Jura-me chame em casa, seja onde pôr.